Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título do vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre O Homem que Viu Tudo, do Débora Leve, publicado pela Todavia esse ano, com tradução da Ana Ban. Esse aqui é um romance, eu fiquei bastante interessada nele pelo tema. A Débora Leve é uma escritora que eu já li, sendo me dando em dois livros dela, e eu ainda tenho uma relação um pouco estranha, permaneço nessa relação meio estranha com a obra dela. Ela nasceu na África do Sul em 1959, se mudou ainda bebezinho para a Inglaterra, se eu não me engano ela ainda mora na Inglaterra. E esse livro aqui então tem duas partes. Na primeira parte a gente é apresentado ao Saul Edler, ele é um pesquisador inglês, uma pessoa que está se formando como pesquisadora em inglês, e ele é convidado para fazer parte da pesquisa dele na Alemanha Oriental. A gente está em 1988, e ele descobre que a irmã da pessoa que vai ser o contato dele ali na Alemanha Oriental gosta muito de Beatles, e a namorada dele sugere eles tirarem uma foto dele na Abbey Road para levar de presente. E é nessa primeira cena que a gente começa a acompanhar, ele sofre um pequeno atropelamento, um acidente, se machuca um pouco, mas vida que segue, consegue tirar ali a foto, e vai para a Alemanha Oriental. Enfim, o relacionamento dele com essa moça acaba terminando, e ele vai para a Alemanha Oriental. E a gente vê lá essa cena da pessoa privilegiada e um pouco mimada, que está lidando com essa realidade diferente dele. E ele andando com isso de uma maneira um pouco inconsequente, talvez um pouco inocente, barra inconsequente, de não se tocar certas coisas, ser descuidado. Enfim, a maneira como ele vai se relacionar com essa família que está recebendo ele ali é problemática em alguns pontos. E é isso. A gente teve uma história bem linear desse encontro. Eu acho que ela podia aprofundar mais esse encontro entre uma ideia um pouco capitalista e uma ideia mais comunista. Ela cria um diálogo, porque o pai dessa personagem, supostamente, era comunista. Então, a gente tem ali um ponto de encontro. Mas, assim, ela podia ter aprofundado nisso um pouco melhor, mas é uma discussão que está ali no livro já e já está sendo feio. Segunda parte, porém, é bem mais interessante. Porque a gente vai com essa mesma personagem, o Saul Adler, um pouco mais velho. E a gente se sente um pouco deslocado enquanto leitor, porque ele começa de um jeito parecido ali na Abbey Road e as coisas não estão fechando. Tem algumas pontas e a gente começa a acompanhar, a entender que ele mesmo está com algum problema de memória, que ele parece estar no hospital, que parece ter sofrido algum tipo de acidente ou alguma coisa. E a gente começa a entender que várias coisas que na realidade aconteceram na primeira história estão ali também. ele fica revendo essas personagens nesse hospital e está tudo cedo e estranho. Então, é uma parte bastante legal para a gente ler enquanto leitor, porque é uma parte um pouco mais desafiadora em termos de estilos e a gente tem que ficar acompanhando o que está acontecendo e tal. Então, essa parte me empolgou muito, foi bastante inesperada para mim. E é muito interessante como ela vai recriar, inclusive, a primeira parte do livro a partir dessa segunda parte. Tem algo, porém, que me incomodou um pouco no livro e que eu estava bastante empolgada e quando o final aconteceu, eu dei uma abaixadinha na minha empolgação, que é o final. A sensação que eu tive com esse livro foi uma sensação bastante parecida que eu tive com a leitura do 4-3-2-1 do Paul Alcer. Também tem vídeo para ele aqui no canal, caso alguém queira ver. Que é um livro bastante experimental com o seu estilo narrativo e com a sua estrutura, mas que chega no final e sente a necessidade de explicar tudo isso. E é mais ou menos o que ela faz aqui. Ela vai ter um final um tanto didático, digamos assim. Ele é um final bastante poético ainda, não é super didático, eu diria, mas que tenta amarrar para a gente o que estava acontecendo. E para mim, esse tipo de final ele mata um pouco essa experimentação narrativa, porque ele soluciona as coisas demais e fecha as coisas demais. Então toda aquela coisa divertida de descobrir acaba perdendo um pouco o impacto, porque... Ah tá, era isso. Dutou toda essa pira, era isso. E eu acho isso um pouco desmotivador enquanto leitora. É uma sensação que eu já tive no 4, 3, 2, 1 também. São finais diferentes, então para quem leu aquele... Assim, é o mesmo artifício de final, mas não é exatamente o mesmo final. Mas enfim, é isso. Essa foi a minha impressão sobre o livro. Eu gosto do tema, eu gosto do universo, eu gosto como ela junta esses mundos e etc. É bem interessante ver como ela junta referências muito diferentes. e eu gosto muito do trabalho de capa. Aqui a gente está numa estação de trem, que é a Alexanderplatz, que é a praça mais famosa do lado oriental da Alemanha. É onde tem a torre de TV, que é um dos símbolos de Berlim, né? Enfim, é um espaço bem importante historicamente. E a gente tem esse homem segurando uma embalagem, uma caixa que virou a lombada do livro. E esses dois mundos partidos aqui, eu achei bem legal. E na parte de dentro, a gente tem fotos da Evergood. Então, eu achei o trabalho visual do livro bem legal nessa edição da Todavia. Enfim, me frustrou um pouquinho esse final, mas ainda assim, eu acho um livro interessante de outro jeito. Eu acho que quem se interessa por esses temas pode curtir o livro no fim das contas. Pode ser uma leitura legal ainda assim. E é isso, pessoal. É uma personagem bastante interessante, o Saul Edler. Eu gosto dele enquanto personagem, assim, e talvez valha a pena por causa disso também. E é isso, pessoal. Caso alguém já tenha lido, me avise o que vocês acharam. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.